Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você, eu sou João Davi e esse canal é um canal para divulgação do evangelho de Jesus de Nazaré, para divulgação da palavra de Jesus, a palavra que salva, a palavra que dá vida, eu queria fazer uma reflexão com você hoje aqui no livro de números, livro de números no capítulo 13 e conta a história dos espias que foram enviados para a terra de Canaã, que Moisés enviou, então disse o Senhor Moisés envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles Moisés pois enviou do deserto de Paran, segundo a ordem do Senhor, eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel, e ele vai dando os nomes dos espias de cada tribo, aí chega aqui na tribo de Judá, eu estou frisando dois desses doze homens, um deles da tribo de Judá chama-se Caleb, e é filho de um rapaz chamado Jefoné, Jefoné, e lá no versículo 16 ele fala, estes são os nomes dos homens que enviou a espiar a terra, a Oséias filho de Nun, Moisés chamou Josué, que é outro rapaz que era chamado Oséias e Moisés o chamou de Josué, o fato é que enviou-os pois Moisés a espiar a terra de Canaã e disse, subi por aqui para o Negebe penetrar nas montanhas, veja a terra como é o povo que nela habida se é forte, se é fraco, se é muito, se é pouco, que tal é a terra em que habida, se é boa, se é massa, se as cidades são fortificadas, se a terra é gorda ou magra, se há árvores ou não, e só sai-vos, tomai do fruto da terra, ora a estação de uvas, era a de uvas temporães, assim subiram a espiar a terra, desde o deserto, dizim, e entraram em Amato, subindo para o Negebe, vieram até Ebron, onde estavam Aiman, Sebai, filhos de Anak, que eram os filhos de Anakins, os gigantes da terra, que eram seres híbridos, mistura de homens, de mulheres com seres de outra dimensão, e nasceram os gigantes naquela época, e aí eles trouxeram uma quantidade de ramos de videira com os cachos de uva, eles trouxeram romães, trouxeram figos, e acontece que eles passaram quarenta dias espiando essa terra, ao fim dos quarenta dias voltaram de espiar a terra, chegaram-se a Moisés, e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Paran, deram as notícias a eles e toda a congregação, e a toda a congregação mostraram-lhes o fruto da terra, e dando conta a Moisés, disseram, fomos à terra a que nos enviastes, ela em verdade manda leite e mel, este é seu fruto, contudo o povo que habita nela é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes, e vimos também ali os gigantes, os filhos de Anak, os Anakins, aí ele fala dos povos que habitavam ali e tal, e aí Caleb, por isso que eu frisei o nome de Caleb, filho de Jefoné, Caleb fazendo calar o povo para Moisés, disse, subamos animadamente e apoderemos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela, mas os outros espias disseram assim, não poderemos subir contra aquele povo, porque é um povo forte, e assim disseminou a tristeza, o desânimo entre os povos, diz aqui, que infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pela qual passamos, é terra que devora seus habitantes, todo o povo que nela são homens gigantes, ali também vimos os nefilins, que também eram dessa descendência desses seres híbridos, esses monstrificados, éramos aos nossos olhos como gafanhotos e aos olhos deles também, e mais na frente, no capítulo 14, verso 6, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram sua roupa, falaram a toda a congregação, dizendo, a terra pela qual passamos é terra muitíssimo boa, se o Senhor se agradar em nós, nos introduzirá nesta terra e nos dará a terra que emana leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tem mais o povo desta terra, porquanto eles são o nosso pão, retirou-se deles a sua defesa, o Senhor está conosco, não tem mais. Mas toda a congregação daqueles povos, os israelitas, eles temeram e não acreditaram e começaram a querer voltar para o Egito. Eu queria lembrar que esse povo passou 420 anos escravizado no Egito, eles eram escravos no Egito, eles não podiam cultuar ao seu Deus porque eles estavam entregues a toda sorte de deuses do Egito, e eles eram obrigados a trabalhar forçadamente a fazer tijolos e a construir aquelas construções egípcias, eles eram escravos, e Moisés que foi criado como um príncipe do Egito, você conhece a história de Moisés? Um belo dia, Moisés, por algumas circunstâncias, ele sai do faraó, ele vai viver no deserto, e lá ele consegue conhecer Getro e casa com a filha dele, e um dia Moisés tem um encontro, uma epifania acontece com Moisés, ele sobe o Monte Horebe e lá ele vê uma saça, e a saça ardia e não se consumia a saça, o fogo não queimava a saça, e aquela voz disse, Moisés, tira as tuas sandálias dos teus pés porque o lugar que tu estás é santo, era a voz de Deus, e Deus disse para Moisés, Moisés, você será um homem indicado para levar esse povo, eu estarei contigo, você e Arão e tal, e aí Moisés desce do monte e vai e fala ao seu povo e fala com o faraó, libera meu povo para ir adorar o nosso Deus no deserto, e o faraó se endurece e vem as pragas do Egito, né? Moisés avisava o faraó, olha, se não liberar o povo de Deus, Deus está dizendo que vai mandar tal praga, e tudo aconteceu, eram milagres épicos, coisas assim extraordinárias, muito mais extraordinárias do que qualquer filme de Steven Spielberg, e acontece que teve uma que foi chamada a morte dos primogênitos, a mortandade dos primogênitos, em que todo o Egito, onde tinha uma família, morreu um primogênito, e dos filhos de Israel foram preservados, e o faraó disse, libera esse pessoal, e esse pessoal é libertado com essa mão poderosa, mas eles quando chegam de frente ao mar vermelho, o faraó se arrepende e manda o exército dele para pegar o pessoal de bobeira, mas acontece uma coisa extraordinária, através da vara de arão, Deus abre o mar vermelho e as pessoas passam no mar em seco, todo o povo de Israel, milhares de pessoas passam, com duas paredes de água do Rio Vermelho passam em seco, quando o exército de faraó tenta passar, o mar se fecha e eles morrem afogados, até hoje, um dia desse eu estava vendo um documentário de mergulhadores, até hoje existem rodas de carruagens antigas, aquela roupa de guerreiros lá do faraó, no fundo do mar vermelho, mas veja, porque eu estou contando essa história toda, para você entender esse processo, dessa passagem do mar vermelho até essa passagem que eu li aqui, no livro de Números capítulo 13, foram três meses só, e Deus tinha dito, olha, entrem que eu vou dar a terra de Canaã, mas os homens temeram a não ser Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, esses foram os homens que disseram, cara, Deus está conosco, é como se eles dissessem assim, vocês não viram como nós saímos do Egito, vocês não perceberam a quantidade de realizações milagrosas, extraordinárias que Deus vem, para nos liberar, libertar desse povo, e acontece que como foram 12 espias, e a congregação volta para trás, né, Deus disse, é, ninguém vai, dessa geração não vai entrar ninguém aí, a não ser Josué, filho de Num e Jefoné, e Caleb, filho de Jefoné, porque creram, e aí, para cada dia que os espias ficaram na terra, foram 40 dias, eles passaram cada dia um ano, 40 anos, no deserto, é, para poder realmente entrar, e toda aquela geração morrer, e só entrar Josué, é, e, e Caleb, na, na terra prometida, digamos assim, eu, às vezes, eu fico pensando, por que que esse povo, não entendeu, não creu nos milagres, nas coisas extraordinárias, que eles viram passar o mar vermelho, né, por que que eles tiveram que morrer nessa peregrinação de 40 anos, no deserto, quando eles podiam ter passado 3 meses, e ter entrado na terra prometida, e aí eu fico pensando uma coisa curiosa, durante os 3 meses que eles atravessaram o deserto, eles não passaram fome, eles não sofreram com a insolação, porque de dia vinha uma nuvem que os guiava, um negócio extraordinário, e de noite tinha uma coluna de fogo, não sei como é que é essa parada, mas uma coluna de fogo os iluminava e guiava o caminho deles, eram coisas extraordinárias, e eles eram alimentados com um negócio chamado maná, que caía do céu, e não lhes faltava nem água, porque da rocha, de alguma rocha saía água pura e límpida, as roupas não envelheceram, eles se acostumaram com essas, com esses milagres, com esse cuidado de Deus, e talvez não entraram na terra prometida, porque estavam fixados nesse milagre de andar assim, com cuidado de Deus, e não quiseram botar o pé na rocha, e conquistar o que eles estavam destinados a conquistar, por isso que pereceram no deserto, eu acho que isso, trazendo para cá a nossa Canaã, a nossa Canaã é a fé em Cristo Jesus, Cristo Jesus nos prometeu a terra prometida, que é o céu, é a eternidade, é a pátria celestial, mas é preciso que nós botemos o pé na rocha e não fiquemos fixados em milagres, em coisas, em epifanias, outro dia eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava falando sobre epifanias, que são coisas que podem acontecer, mas não é uma coisa corriqueira e nem deve ser, porque a fé é a certeza de coisas que não se vêem, a convicção de coisas que se esperam, mas que não se vêem, Jesus disse, eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou aconchegar um ninho para vocês, um cantinho, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e buscarei vocês para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também por toda a eternidade. O reino de Deus já veio para o coração de quem crê, o reino de Deus já veio para o meu coração, ele ainda será planificado de alguma forma num dia onde ou nós atravessamos o portal da vida através da morte e entramos nessa realidade, nessa dimensão onde Deus está, ou nós seremos de uma forma também que eu não entendo bem essa parada, mas seremos arrebatados para o céu, como diz a palavra de Deus. Pense nessas coisas, o nome do canal mudou, eu não estou enviando para nenhum WhatsApp, WhatsApp de ninguém, quem quiser se inscreva, dê likezinhos, faça seus comentários, o nome agora do canal é João da Vida, porque eu estou aqui para falar do caminho da verdade e da vida, e o caminho é verdade e a vida em Jesus de Nazaré. beijo no seu coração, espero que essa palavra fale com você.